Início de ano é tempo de recomeço, novas metas, novos sonhos. Temos que planejar, mas sem ansiedade. O janeiro branco alerta para a importância da saúde mental. Adote hábitos saudáveis. Se dedique mais às coisas que realmente importam. Trabalhar com o que gosta, por exemplo, faz uma grande diferença em nossa felicidade. Se você não estiver se sentindo bem mentalmente, procure a ajuda de um profissional. A TV Assembleia apoia o janeiro branco. Com a TV feita para a gente, TV Assembleia é o que liga.